Afiliado Shopee, como funciona? Como é que eu faço pra começar? Como é que eu faço pra ganhar dinheiro? Aqui nesse vídeo eu vou estar te explicando tudo isso, tá? Como é que você começa do zero, ainda hoje, na Shopee, pra você estar vendendo os produtos do site sem ter que comprar os produtos pra revender, sem ter que ter estoque, tá? Você vai se tornar um afiliado ou uma afiliada aí do programa de afiliado Shopee e aí você vai poder estar vendendo os produtos. E a cada venda que você faz, você vai receber aí as comissões, beleza? Tudo que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, você consegue fazer pelo seu celular. Desde a inscrição no programa até as estratégias de venda. Eu vou te ensinar duas estratégias aqui nesse vídeo, vou te mostrar aqui como que você pode vender de duas maneiras pra você fazer as suas primeiras vendas ao mesmo tempo que você constrói algo que vai te dar projeção. Porque a ideia é cada vez mais estar aumentando o número de vendas, né? Pra você logo chegar aí uma renda por mês que seja tranquila pra você estar vivendo, trabalhando somente com isso. Então, sem enrolação, bora direto ao ponto aqui, bora aprender, porque o vídeo aqui vai ser direto ao ponto. Então é o seguinte, tô gravando aqui a tela do computador, eu vou mostrar pelo computador pra ser mais fácil, mais prático, tá? Mas tudo você consegue fazer pelo celular. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pesquisar aí no Google, tá? Afiliado Shopee. Pesquisou isso aqui? Clica nesse primeiro site aqui, ó. Programa de afiliados, ganhar renda extra, Shopee Brasil. Clica aqui. Ao você ter clicado, vai aparecer uma tela semelhante a essa pra você. Caso a tela seja um pouquinho diferente, não precisa se desesperar, tá? Porque a Shopee atualiza isso aqui direto. Então, sempre tá mudando o layout aqui, o designer aqui da página, mas é essa página aqui que vai aparecer pra você. E aí você já pode ver que a Shopee mostra, né? Que você pode vir a ter uma renda aí de 3 mil, 3 mil e 800 reais, trabalhando, vendendo com um afiliado Shopee. Só que tem afiliados que já estão, assim, há bastante tempo vendendo, né? Desenvolvendo projetos ali, desenvolvendo estratégias e já estão ultrapassando aí dos 20 mil reais mensais. Tem afiliado que chega a faturar bem mais do que isso, tá? Porque já tá um excelente tempo aí trabalhando de forma consistente. Já tá um bom tempo, né? Trabalhando aí de uma forma profissional. Então vem aqui, dá uma lida, tá? Nas informações pra você entender como é que funciona o programa, beleza? Só que pra você se inscrever, você vai clicar nesse botão laranja aqui, ó. No inscreva-se, tá? Então você clica aqui pra você se inscrever, beleza? Ao você ter clicado, vai aparecer essa tela aqui pra você. Tá carregando aqui pra mim. E é aqui que você faz sua inscrição, tá? Tá vendo, ó? Aqui você vai colocar os seus dados. Eu não vou tá fazendo aqui o passo a passo da inscrição, porque já tem uma aula aqui no canal onde eu mostro, né? Eu mostro ali o passo a passo de como é que você faz sua inscrição no programa e ensino uma outra estratégia de venda ali em detalhes pra você. Eu vou deixar essa aula aqui na descrição pra você poder tá assistindo depois essa daqui. Porque aqui nesse vídeo eu quero dar ênfase na estratégia. Em como que você vai fazer pra vender, beleza? Porque a maioria dos vídeos aqui no YouTube é sempre isso. É sempre a pessoa ensinando ali praticamente a metade do vídeo, só se inscrevendo no programa, mas não fala muito sobre como é que se vende de fato. Então aqui eu quero te dar duas ideias aí pra você começar a vender aí o quanto antes, beleza? Então vem comigo pra gente ir direto ao ponto aqui. Então olha só, qual que é a primeira forma pra você poder tá vendendo aí pela Shopee, tá? Pra você crescer aí um projeto e cada vez mais você tá aí desenvolvendo a fim de tá aí aumentando o número de vendas, né? A primeira forma é você criar um perfil de ofertas ali no Instagram, um perfil como esse, tá? Você vai criar um perfil profissional somente pra trabalhar divulgando os produtos. Você vai tá divulgando aí através dos stories, através dos destaques e através do link na biografia. As pessoas vão poder tá acessando os links dos seus produtos através desses três lugares aqui e também pelo direct, né? Caso algum cliente te mande mensagem. Ah, eu quero o link de tal produto. Você vai lá e encaminha o link pra pessoa poder tá clicando e comprando de você. Como que você vai tá fazendo as vendas aí? Você vai tá postando os vídeos dos produtos, tá? Todos os dias. Então, essa página aqui você pode ver, ó, que ela posta os vídeos e tem vídeo que pega 800 mil visualizações, ou seja, quase um milhão de pessoas, cara. Tem vídeo que pega 100 mil, tem vídeo que pega 300 mil, tem vídeo que pega 30 e poucos, tem vídeo que pega meio milhão. Olha isso daqui de um milhão e meio de pessoas. Então, cara, esse afiliado rachou de vender só com esse vídeo aqui. Esse produto aqui com certeza vendeu bastante. E pra esse afiliado chegar nesse tamanho aqui, criar uma página e chegar nesse tamanho, ele já tá um bom tempo aí produzindo conteúdo, postando vídeo sem parar. Ele não tá uma semana, duas semanas, um mês. Ele tá talvez meses aí, talvez desde o início do ano. Enfim, ele já tá um longo período aí postando sem falhar. Por quê? Porque ele começou a fim de desenvolver isso. Então, quando você começa algo e vai desenvolvendo, tudo isso vai tomando proporção. Então, você vai criar um perfil como esse, tá? Poxa, Ramon, eu já vi em outro vídeo um cara falando pra mim criar um perfil como esse. Calma que eu vou te falar uma estratégia pra você crescer isso aqui de uma forma mais rápida, beleza? Pra você ganhar seguidores de uma forma bem mais rápida, tá? Só que vai ouvindo. Você vai postando isso daqui todos os dias e aí você precisa, tá? Tendo esses vídeos aqui pra você poder tá postando. E aí, no outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, eu te mostro, né? Onde que você encontra esses vídeos, tá? E ali eu te mostro como é que você pega, como é que você baixa e tal. Então, depois desse vídeo é importante que você assista o outro que vai tá aqui na descrição, beleza? Então, vamos lá. Como é que você vai fazer pra ganhar seguidores de uma forma mais rápida, tá? Então, olha só. Como é que você vai fazer pra começar a ganhar seguidores aí de um jeito que eu não vejo ninguém te ensinando aqui no YouTube, tá? É uma estratégiazinha que você pode aplicar de vez em quando, tá? Mas ela é extremamente funcional, principalmente se você, de fato, faz ela da forma correta. Que é o quê? Porque você vai precisar fazer um pequeno investimento, tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Não é um investimento alto. Você vai fazer o investimento pra você tá divulgando o seu perfil em uma página que já é grande, tá? Você vai fazer uma página grande e divulgar você. Preste atenção. Olha essa página de receitas aqui, ó. Rosângela Receitas Fit. É uma página que tem mais de um milhão de seguidores. Não precisa ser uma página tão grande assim. Pode ser uma página com 500 mil, 400 mil. Só que essas páginas, elas postam receitas, tá vendo? Receitas e você precisa de uma página que pelo menos pegue 100 mil visualizações, tá vendo? Igual esse vídeo aqui, esses vídeos assim, tá vendo? Pelo menos 100 mil nos vídeos. Uma página que tá pegando poucas views não compensa, tá? Por quê? Quando você tem uma página que posta receitas assim, essas páginas que postam vídeos de receitas, as receitas geralmente levam utensílios, equipamentos, produtos de cozinha. E na Shopee tem tudo isso aqui, cara. Por exemplo, ó, vamos clicar nesse vídeo aqui pra gente conferir. A gente tá vendo aqui que ela tá fazendo, sei lá, uma espécie de um doce, uma sobremesa, sei lá. E tá vendo? Olha só. Ela tá usando processador. Você viu ali? Ela tá usando processador. Então, você pode muito bem fazer isso aqui, ó. Entrar aqui na Shopee, pesquisar processador e achar um processador semelhante ao dela. E aí, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com a página no direct e vai falar, olha, eu quero fazer uma parceria com você. Eu vejo que você posta receitas e eu tenho um perfil que é basicamente um projeto na qual eu compartilho ofertas, promoções de produtos e eu vejo que alguns dos produtos eu consigo estar encaixando com os seus conteúdos. Basicamente, eu quero uma divulgação e uma divulgação simples, que vai ser apenas uma menção no vídeo ali na descrição quando você vai postar. Então, tipo, na hora que você for postar, eu quero que você peça as pessoas pra poder estar entrando no meu perfil porque tá o produto do seu vídeo e as pessoas vão encontrar lá. Então, por exemplo, naquele vídeo ali, você viu que tem um processador. No caso, você vai falar pra dona da página, o dono da página, colocar na descrição. Esse processador usado na receita, você encontra nos stories do perfil tal. No caso, é o seu perfil, beleza? E aí as pessoas que, de fato, têm interesse, vão estar entrando e vão estar seguindo você. Elas vão procurar nos stories, elas vão mandar direct pra você. E, cara, você vai ganhar seguidor desse jeito, porque, cara, isso dá muito certo. Você não tem noção. As pessoas que assistem vídeos de receitas, elas perguntam mesmo, tipo, onde encontro isso? Aonde compro tal coisa? Como eu compro esse negócio igual o seu? E aí você, identificando um produto dentro dessas receitas, você pode estar fazendo aí essas menções. Poxa, Ramon, interessante, cara, mas é muito caro pra mim poder estar fazendo uma parceria, investindo em uma página assim? Olha, eu te indio que você não invista mais do que R$50, tá? Você vai ter que chorar muito o preço, vai ter página querendo meter a faca em você. Ah, divulgação dessa é R$100, é R$150, é R$300, chora pra caramba. Nunca aceita o preço que a página tá te pedindo, tá? Se faz de coitada, de coitada mesmo. Fala mesmo, olha, é minha primeira divulgação. Eu entendo que a sua página realmente vale isso, é uma página muito legal, é uma página com engajamento bacana, mas é a minha primeira divulgação. Tem total chance do vídeo não performar bem, não pegar tanta view, e eu não consegui ter um retorno legal. Como eu só tenho margem pra fazer uma divulgação, que é a minha única chance. Não tem como você me dar uma força nessa nossa primeira divulgação, porque se der certo, eu vou divulgar mais vezes com você, porque é isso que eu quero, é esse o meu objetivo. Então, tipo, pede mesmo, cara, pede desconto, e aí você fecha ali, tem perfil que vai fazer pra você baratinho, R$35, R$40, R$50, pronto, investe, você ganha ali R$500, R$1.000, R$1.500, R$2.000 seguidores, dependendo. Vai que o vídeo viraliza, você ganha até mais, cara. Então, tipo, você vai tá ganhando seguidores, tá? E esses seguidores vão comprar de você, porque você vai postar lá a foto do processador nos stories, e as pessoas vão tá clicando ali no link comprando de você. E aí elas não vão comprar só um processador, porque elas vão tá seguindo você. Então, se elas vão estar te seguindo, com certeza, cara, os próximos produtos de cozinha, produtos interessantes que você vier postar, elas vão estar comprando também, porque faz sentido pra elas, beleza? Então, entre em contato com páginas de receitas, tá? Páginas de donas de casa, nutricionistas que postam receita, enfim. E vai ter páginas que também divulgam produtos da Shopee, e vai falar pra você, ah, não posso divulgar o seu perfil, porque eu também vendo produtos da Shopee. E aí você fala, olha, eu vi de fato que você também trabalha vendendo produtos da Shopee. Só que a minha divulgação não vai atrapalhar você em nada, porque eu não tô te pedindo pra você divulgar um produto na sua página. Eu tô te pedindo pra você recomendar as pessoas a seguir um perfil meu, e vai ser uma recomendação em apenas um vídeo. Você posta mais de um Reels por dia. E essa publicação, dentro de dois dias, já não vai estar sendo tão relevante mais no seu perfil. Você vai estar fazendo outras. Então, você vai apenas fazer uma indicação na descrição de uma receita, e pronto. As pessoas que tiver interesse vão entrar no meu perfil. Mas não tô pedindo pra você postar nos stories com link nem nada. Tipo, convence a pessoa, fala com ela que a sua divulgação não anula as vendas dela, beleza? E aí você pode estar aí convencendo alguém aí, que já vende produtos da Shopee, a estar divulgando você. Então, cara, dá aí uma procurada, tá? Vai no seu celular, pesquisa aí, entra em hashtags de receitas, cozinha, enfim. Acha perfis aí, e aí você pergunta pra eles, quais são os seus próximos vídeos? Eu quero ver pra mim poder identificar um produto, pra mim poder estar encaixando junto com você. Aí eu vejo, se tiver um produto que encaixa, aí a gente seleciona esse vídeo aí, beleza? Então, essa é a estratégia que você vai fazer pra poder estar ganhando seguidores, pra você crescer o seu perfil. Porque se você crescer o seu perfil, você vai ter uma base aí de clientes, comprando de você de forma recorrente. Você vai atingir seus 5 mil seguidores, 10 mil, 20 mil, e aí vai crescendo. E aí, depois de muito tempo, você pode ter aí um perfil bem grande como esse, beleza? Agora, uma estratégia simples, gratuita, que você pode estar aí fazendo pra você fazer as primeiras vendas, tá? As primeiras vendas, cara. É uma estratégia que vai te dar um pouquinho de trabalho, mas dá pra você fazer tranquilo. O que você vai fazer? Presta atenção. Você vai pesquisar aí no Google, tá? Twitter, beleza? Você vai clicar aqui, ó. Twitter. No caso, X, né? Já que o Elon Musk mudou o nome, né? Mas a gente fala Twitter mesmo. E aqui no Twitter, a gente vai procurar pessoas que estão interessadas em comprar algum tipo de produto. Só que, você vai criar uma conta no Twitter, eu te recomendo que você crie uma conta feminina. Se você já for mulher, show de bola. Mas se você for homem, crie uma conta feminina, tá? Eu acho que vai ser melhor pra você. e deixe a sua conta em privado. Ramon, eu não sei criar conta em Twitter. Nunca tive Twitter. Poxa, isso aí é muito simples, tá? Coloca ali um e-mail, uma senha. Vai fuçando aqui. Não tem segredo nenhum, tá? Assiste até um videozinho, se for preciso, mas não tem, assim, segredo nenhum, tá? Você vai fazer uma coisa aqui dentro depois que sua conta tá pronta. Coloca uma fotinha ali no perfil. Deixa o perfil em privado, beleza? Só que aí você vai estar fazendo o seguinte. Você vai estar pesquisando aqui a seguinte frase, ó. Presta atenção. Preciso comprar. Por quê? Aqui no Twitter tem pessoas 24 horas tweetando momentos da vida dela, pensamentos, vontades, desejos. E quando você coloca aqui uma frase nessa linha, preciso comprar, estou precisando comprar. Vai testando várias frases, tá? Estou com vontade de comprar. Enfim, você vai encontrar pessoas aí precisando de produtos. Preciso comprar um fone, sempre esqueço. Olha só. O que você vai fazer? Você vai vir aqui na Shopee, vai pesquisar fone de ouvido, beleza? Você vai escolher um fone top aí pra poder estar recomendando pra menina. e aí a gente não sabe se ela quer fone com fio ou fone sem fio. Mas aí fica ao seu critério. Se você quiser recomendar pra ela um fone sem fio, olha só, tem esse de R$5,00 aqui. Tem esse fone aqui já de Bluetooth, né? Que é R$16,00. Eu recomendo que você pegue esses fones, né? Os produtos que tem a bandeira do Brasil, porque são fones aí que vão ser entregues de uma forma mais rápida. Quando vem escrito China Continental, significa que vai ser importado e depois de um mês chega pra pessoa. Pega esses assim que são de vendedores brasileiros, que aí dentro de uma semana tá na casa da pessoa. Você pode pegar isso daqui. Olha só esse fone aqui. É Bluetooth também. Você pode pegar isso aqui que é R$24,00. Você vai estar pegando o link desse produto depois que você já foi aceito como afiliado do Shopee e aí você vai estar lá comentando e enviando pra ela, beleza? Você viria aqui e iria comentar, ó. Por exemplo. Pronto. Eu estava falando a mesma coisa esses dias e peguei esse na Shopee. Muito bom. Aí você vem aqui, ó. Cola o link do produto. Beleza? Depois que você já foi aceito no programa, né? E aí, tipo, a pessoa não te conhece, mas, cara, pode ser que ela tenha a curiosidade de clicar nesse link seu. Muito provavelmente ela clique, entende? Porque ela tá querendo esse fone. Ela tá precisando. E aí você, mandando isso daqui, ela vai estar curtindo o seu comentário. Talvez ela fale, ah, obrigado pela dica. Valeu. Enfim. Se ela clicar e comprar, cara, você ganhou uma comissão. Entende? E assim, tem um afiliado, cara, que faz muito isso daqui. Tipo, a pessoa passa praticamente a tarde inteira dela de um final de semana procurando pessoas, assim, querendo comprar coisas no Twitter e mandando link pra elas. E aí você pode fazer a sua primeira venda sim, cara. E a primeira venda vai ser muito significativa pra você. Vai ser algo que, de fato, vai te ajudar a ter ânimo pra trabalhar com isso. E aí vamos supor que você faz aí, cara, umas cinco vendas, dez vendas assim. E aí com uma comissão ali pequena e tal, pode ser que você consegue estar inteirando depois que você receber seu primeiro saque, e aí, enfim, você pega ali o seu primeiro saque das suas comissões, pega um dinheiro e começa a investir pra poder crescer o seu Instagram. Porque é o Instagram que vai te fazer vender muito. Então, tá aí duas estratégias, cara. Fáceis pra você, de fato, tá começando porque não vai te exigir um computador, não vai te exigir um investimento, assim, absurdo. São coisas que você faz tudo pelo celular mesmo, beleza? Então, tipo, aqui tem muita gente falando, ó, preciso comprar muito um fone. Cara, fone de ouvido é uma coisa que as pessoas precisam demais, né? E olha só, esses vídeos aqui no Instagram que você vai ter que estar postando todos os dias, você precisa estar postando literalmente todos os dias, tá? No outro vídeo aqui, vai estar aqui embaixo, você vai assistir, vou te mostrar onde você encontra, mas caso você queira, tá? Tendo um monte de vídeos de uma só vez, eu vou deixar o meu canal do Telegram, que é um canal que era meu e dos meus alunos, mas que eu tô trazendo essa oportunidade pra vocês aí, tá? Entrando com a gente, tá pegando mais de 500 vídeos de uma só vez, cara, você vai poder estar pegando 500 vídeos de uma vez só e tá postando aí um monte aí, tá? No caso, você posta 2 por dia, não fica postando um monte, não, porque a sua página não vai pra frente desse jeito, tá? No máximo 2 por dias, beleza? Se você fica postando 5 posts por dia, o seu Instagram vai flopar, o seu Instagram não vai crescer, beleza? Mas com 500 vídeos, cara, você praticamente tem conteúdo quase que para um ano, entende? E toda semana eu coloco um vídeo novo lá. Esse canal é um canal pago, tá? Só que eu tô deixando um valor simbólico pra vocês porque é um conteúdo pra quem é aluno meu, entende? Só que eu tô trazendo pra vocês porque tem outros canais aí no Telegram que cobram um valor muito alto, cobram 297, 197, 97 reais e eu tô deixando aí por um valor muito simbólico, tá? Bem abaixo de 97 reais aí e aí se você quiser, você pode estar clicando aqui e entrando nesse canal pra você pegar esse monte de vídeos e já começar o seu perfil no Instagram com o pé direito, tá? Não é obrigado, mas tá aí uma oportunidade caso você queira pegar esse monte de vídeos aí porque tem todos esses vídeos aqui, tem lá no canal, tá? E aí é só você pegar e começar literalmente. Então, agora eu quero que você comente aqui embaixo se você gostou dessas duas estratégias, se você tem dúvida, não entendeu alguma coisa, comenta aqui, deixa esse like se esse vídeo de fato te ajudou, cara, se você curtiu o conteúdo aqui, enfim, agora eu quero que você comente aqui embaixo se você entendeu essas duas estratégias, se você ficou com alguma dúvida, Ramon, não entendi tal coisa, manda aqui que eu vou estar tirando a sua dúvida, beleza? Comenta se você de fato quer mais vídeos de Shopee aqui no canal, Ramon, traz mais vídeos porque aqui já tem aqui uns 3, 4 vídeos, tem uma playlist aqui com uns 4 vídeos sobre Shopee, você pode estar assistindo eles, tá? pra você estar aprendendo mais e se você curtiu esse vídeo mas não me conhecia, cara, se inscreve aqui nesse canal porque esse canal é feito pra afiliados, eu trabalho como afiliado não vendendo muito pela Shopee, eu vendo em outras plataformas, tá? Mas vendo todos os dias aqui na internet, eu vivo da internet, tipo, trabalho em casa, você pode ver um escritório aqui em casa, tipo, trabalhando pela internet, se você quer isso pra você também, trabalhar com marketing digital, sendo um afiliado, uma afiliada profissional, eu posso te enviar até um conteúdo pra você que é um aulão que eu tenho te explicando como é que eu fiz pra começar do zero, as estratégias que funcionam, né? Formas de você vender como afiliado pra você estar aí aprendendo desde o zero e de fato começar a vender aí o quanto antes, né? Do jeito certo. Se você quiser esse aulão me manda um WhatsApp, tá? Tá aqui o número na descrição, tá no comentário fixado, manda uma mensagem lá, Ramon, eu quero o aulão, eu envio pra você, beleza? Mas de certa forma se esse vídeo já te ajudou eu fico muito feliz. Então, tamo junto, vai pra cima, aplique isso daqui e até semana que vem porque semana que vem tem vídeo novo. Então, um forte abraço pra você e muito foco pra você. Tamo junto.